Música Salve galerinha do Youtube, vamos continuar aqui com o Arduino Dessa vez a gente vai estar fazendo um sisteminha para o jogo Airsoft O pessoal joga com as arminhas Vamos estar fazendo uma bomba fake, eu vi vários vídeos na internet Mas o pessoal não ensina a fazer, só mostra pronto Vamos utilizar aqui o nosso tutorialzinho de teclado, das teclas do LCD Para isso, quem quiser dar uma olhada no tutorial, vou deixar o link na descrição A gente só vai continuar Belezinha, inicialmente eu vou criar uma variável inteira chamada mod Vou passar esse ik press aqui para boleano, para economizar espaço Boleano só tem duas opções, ou é verdadeiro ou é falso Beleza? Então se a tecla está sendo pressionada ou se não está sendo pressionada Fica mais fácil assim Vamos utilizar variáveis de chipbyte, eu expliquei como funciona Elas economizam um pouquinho de espaço É bom para a gente já ir pegando as manhas Vou criar uma variável chamada menuModo Ela vai mostrar qual o modo que a gente está, para poder escolher o tipo de jogo Vamos estar criando uma para a senha Uma para o timer Vou colocar aqui na linha de baixo Os minutos Os segundos E as horas A gente vai fazer um contador Um timer Para a contagem regressiva da bomba Que ela vai explodir se a pessoa não achar O segredo Ok? SLC menu Saída, né? Vai acionar alguma coisa Uma lâmpada Uns LEDs Um alarme O que a pessoa precisar Aqui eu vou utilizar um speaker Um falantinho Para fazer um teste Vai ser o pino 8 do Arduino A saída vai ser o pino 7 do Arduino E aqui embaixo eu vou colocar Uma variável para os microsegundos Chamar de MSC Microseconds, né? Elas são de tipo inteiro Porque elas vão ocupar bastante espaço Beleza, aqui embaixo a gente vai remover Todo esse displayzinho aqui Não vai usar Só vamos chamar o teclado E chamar uma função Chamada GameMenu Pode estar escolhendo Qual tipo de jogo Que a gente vai fazer Ok? Conforme a gente for fazendo Eu vou explicando como funciona Belezinha Vamos criar a função aqui embaixo Se caso eu não estiver Pressionando uma tecla Nós vamos entrar aqui no switch, né? Vamos estar verificando Qual é a seleção de menu Se caso ela for zero A gente vai entrar no modo batalha, né? A gente vai escolher o modo de batalha Na frente eu coloco o break Já encontrei a opção que eu queria Então ele para Embaixo eu vou passar o keypress para true Verdadeiro, né? Eu já fiz uma escolha Já apertei uma tecla E eu finalizo o if Aqui embaixo eu vou colocar o seguinte Se caso o teclado Aqui embaixo eu vou colocar o seguinte Se caso o keyboard me retornar 13 Como a gente viu no tutorial Eu vou passar o keypress para falso Para a gente poder pressionar outra tecla Ok? Vamos criar a função de modo de batalha Que é a única que tem por enquanto Se caso eu pressionar o 11 Que é o joguinho da velha Lá no teclado Se o modo for menor que 2 Ele vai estar aumentando, né? Então a gente vai contar até 2 De 0 a 2 Caso eu pressionar o 10 Que é o asterisco E o modo for maior que 0 Ele vai estar voltando para trás, né? Então ele vai ficar 0, 1, 2 Ou 2, 1, 0 Ok? Aqui embaixo eu vou estar limpando o display Para a gente poder exibir a próxima mensagem E se caso a seleção for 0 E o modo for 0 Que é a primeira opção A gente vai exibir o texto aqui, né? Na primeira posição Select Mission Na linha de baixo vai exibir Sec and Destroy, né? É encontrar e destruir Essa opção aqui é simplesmente Você ter que achar a bomba E desarmar ela Você pode utilizar a senha ou não Depois a gente vai ver isso Eu vou colar logo os demais modos aqui embaixo Vai ser simplesmente o modo 0 Vai dar Sec and Destroy E vai estar exibindo o nosso Password, né? Embaixo ele vai pôr Select Mission Sabotagem Que é o próximo modo E mais embaixo a gente coloca Select Mission Nomination Por enquanto a gente vai utilizar Só o Sec and Destroy, né? Belezinha? Deixa eu criar a variável Path Ela tem que ser de tipo String Vou colocar aqui as variáveis De tipo OnSide, né? Elas não recebem Elas não aceitam sinais E elas cabem um pouquinho mais A gente vai colocar o total dos segundos E as horas, ok? De tipo String A gente vai colocar os Passwords Path Que é o Password que tem que ser descoberto Ele vai começar com uma String vazia E a variável NewPath Que vai ser o Password Que a gente vai digitar Começa com o String vazia também Belezinha? Vamos voltar ali pro código Ok? Ele vai estar exibindo a palavra Path Mais O que a gente digitar Vamos aqui embaixo Vamos estar Colocando o Delay Pra gente poder enxergar o texto, né? 200 milissegundos Se caso o keyboard nos retornar Um número menor que 10 Ou seja De 0 a 9 São os dígitos Então a gente vai Passar o Mode pra 0 Vamos estar limpando o Display Vamos estar passando a seleção pra 1 Vai ser a próxima, né? Escolhemos aí o Seek & Destroy Vamos esperar Um segundo e meio Pra mostrar a mensagem Limpar novamente a tela E exibir Ajuste o Timer A pessoa vai estar programando aí o tempo Em que a bomba vai explodir, né? Colocar mais Um segundo e meio Pra exibir o texto E vamos fazer um teste Joia, joia De cara aparece aqui Seek & Destroy A gente vai selecionar a missão, né? Põe pra esquerda Vai pra sabotagem Tem as setinhas indicando A gente pode ir mais pra esquerda Dominação é a última Agora a gente só pode voltar E eu volto pro Seek & Destroy de novo Vou escolher ela Que eu só vou trabalhar com ela Belezinha E ele vai pedir pra gente colocar O tempo ali, né? Ajustar o Timer Beleza? Bacana Agora a gente vai fazer o nosso Timer, né? Vamos colocar mais um caso Se caso o Select Menu For o número 1 Ele vai chamar a função de Timer, né? Timer Ajust Depois da função A gente coloca o Break Pra ele sair do Switch Então se ele escolheu de cima Sai do Switch Escolheu de baixo Sai do Switch Ok? Joia, joia Vamos criar a função aqui De ajustar o tempo Ela também vai ser de tipo Void Time Ajust E vai ser o seguinte Se caso o modo for 0 A pessoa escolheu ali O Seek & Destroy A gente vai estar Trabalhando com o Timer, né? Vamos estar colocando O total Ele vai ser igual Os segundos Mais os minutos Vezes 60 Mais as horas Vezes 3.600 É o total de tudo, né? Belezinha Aqui embaixo A gente seleciona o dígito Se caso ali Eu pressionei O 11, né? Que é o asterisco Ou o joguinho da velha Eu vou estar Mudando o modo Mod Menos Se ele for menor que 0 Ele volta a ser 5 Se ele for maior que 5 Ele vai se tornar 0, né? Ele vai contar de 0 a 5 Belezinha? Aqui embaixo Eu vou estar ajustando o dígito, né? E vai ser o seguinte Vai ser bem complicado aqui Aqui eu vou estar Separando cada um dos dígitos Que eu vou estar ajustando No caso aqui A unidade de segundos Eu vou estar separando a dezena Na dezena de segundos Eu vou estar separando a unidade Na unidade de minutos Eu vou estar separando a dezena dos minutos E na dezena dos minutos Eu vou estar separando a unidade dos minutos Beleza? As horas vão ser até 9 mesmo Vou colocar só um dígito Vou colar a fórmula aqui É bem simplesinha Beleza Se caso eu pressionar o número 1 E eu estiver ali no modo número 5 O último modo Eu vou estar confirmando Se é esse o tempo mesmo que eu quero Então, confirmado Eu vou passar o payboard ali Para 14 Que é um valor nulo Que a gente não está usando Vou passar o mod para 0 Vou limpar o display E escrever a nova mensagem Ela vai ser Desarme password Eu vou estar digitando um password Para poder desarmar a bomba Vou colocar aqui um delay De 1 segundo e meio Vou passar o select para 2 Agora vai ser o próximo estágio O segundo estágio Vou retornar 0 Para ele poder sair da função Evitar algum problema Belezinha Essa é a opção 1 Eu aceitei o tempo que eu coloquei ali Agora se eu rejeitar Se eu quiser voltar Eu vou fazer a mesma coisa Só que com a tecla 0 Se caso o modo for 5 For o último E eu pressionar a tecla 0 Eu vou zerar tudo Vou passar o keyboard Para um valor nulo Que é o 14 Vou passar o mood para 0 Vou começar de novo Vou passar a seleção para 0 Vou zerar os minutos Os segundos e as horas Para começar de novo Vou colocar o tempo outra vez E para mostrar tudo isso Eu vou criar uma função de display Eu vou chamar ela aqui Display Vou estar enviando o modo De 0 a 5 Beleza? Vamos criar a função aqui Ela vai ser de tipo void Ela vai receber um parâmetro De tipo inteiro Que vai ser o modo Vou chamar de MD Para não misturar Se caso o MD For menor que 9 Não for para sair Ele vai estar gerando ali Para a gente Os dígitos E posicionando eles Vou colocar tudo em um vetor Vai ser a posição 10 9 7 6 4 E a 17 No display 17 ela vai estar escondida Não tem o display É só até 16 Belezinha? Na linha de baixo Vou colocar um textinho Vão ser 6 strings A unidade de segundos A dezena de segundos Eu coloquei de maiúsculo A unidade de minutos A dezena de minutos E as horas Que é um dígito só Ali na frente Eu vou colocar a opção 1 Se você quiser armar a bomba E 0 Se você quiser voltar Ok? Então vamos escolher A linha de cima do display Para poder mostrar A primeira mensagem Vão ser ali Os segundos Os minutos As horas O texto E no display de baixo A gente vai estar Empurrando aquele tracinho O tracinho vai estar Na posição 10 Na posição 9 Na posição 7 E etc Aí do display Belezinha? Vai estar marcando Qual display Que nós estamos Configurando no momento Beleza Se caso o mood For 9 Que é a opção De sair E o nosso mood For igual a 0 Nós vamos colocar ali Na primeira linha O texto Tempo restante O tempo vai começar A contar Aqui embaixo Vou estar exibindo Os microsegundos Eles vão até 100 Beleza Se os microsegundos Forrem menor que 0 E o total For maior que 0 O total Vai estar voltando Para trás Os microsegundos Vão passar a ser 99 Beleza Ele vai estar contando Aí Caso não Eles vão passar a ser 0 Não vou deixar eles Virar números negativos Embaixo Eu vou fazer o cálculo Das horas Dos minutos E dos segundos Hora é igual Total Dividido por 60 Dividido por 60 Os minutos É igual Total Dividido por 60 E o que sobrar De 60 E os segundos É só o total O que sobrar De 60 Embaixo aqui Eu vou estar exibindo Os caracteres do display Os dois pontos Os minutos Ali Que a gente fez No tutorial De código de máquina Eu simplesmente Vou adicionar um 0 Quando tiver Um dígito menor Que 10 Para acompanhar um 0 Exibir os minutos Embaixo Eu vou fazer a mesma coisa Para os segundos As horas não precisam Porque vão ser Somente um dígito Para vai até 9 horas Na verdade 10 horas 9 horas 59 minutos E 59 segundos E aqui por último Se caso o mood For 9 Quer dizer que o tempo Vai começar a valer Eu vou estar exibindo Aqui os microsegundos Eles vão estar contando Eles vão ter um tratamento Um pouco diferente Se for menor que 10 Eu vou exibir o 0 Normal Se ele for menor que 0 Eu vou exibir 0 0 Que eles contam bem rápido Caso eles forem Maior que 9 Só vai exibir A variável ali Como um string Todos acompanhados Ali de dois pontos O delay do microsegundos Tem que ser bem rápido Vou colocar um Só 10 microsegundos Ali Caso não Caso não seja um 9 Ele vai para 150 Ok Vamos fazer um teste É isso aí Estamos no SQL Destroyer A gente pode escolher Aqui a missão Vou escolher o SQL Destroyer Digito qualquer número Ali Ele escolhe E aqui a gente tem Os displays Para a gente poder Estar controlando Configurando A gente vai movendo O cursor Para a esquerda Ou para a direita E ele vai escolhendo Qual o dígito Que a gente vai poder Estar alterando Se eu levar Até o final Ele vai perguntar Se eu quero armar Ou voltar Um arma Zero volta Ok A mesma coisa Se for da esquerda Para a direita Bom Eu vou Colocar um valor aqui O primeiro dígito Vai de De 0 a 9 Ok Mas já o segundo dígito Ele só aceita Abaixo de 50 Então o máximo é 59 Não adianta eu clicar Ali no 7 No 8 Que ele não aceita A mesma coisa Para os minutos Ele não aceita Um número maior que 5 Belezinha E para finalizar Aqui as horas Vai até 9 horas 9 59 59 Belezinha Avançar ou voltar Eu vou colocar aqui No voltar Para ver se está funcionando Voltou lá Para a seleção Eu posso selecionar novamente Qual é o modo que eu quero De batalha Vou colocar o Se que destrói de novo Se que destrói Ajustar o timer Belezinha Tempo Vou colocar 20 segundos Aqui Vou escolher um Dessa vez Aí ele exibe para a gente Desarm password Né Eu vou colocar o password Para poder desarmar a bomba Joia, joia Bom Vou continuar O tutorialzinho No próximo Aqui tem bastante coisa Espero que o pessoal goste Alguma sugestão Dúvidas Só colocar aí Nos comentários Beleza Vamos continuar Esse projetinho Aí Que é bem bacana Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.